No início desta semana, duas pessoas ficaram feridas durante um serviço de manutenção na tubulação de gás do Hospital Universitário em Aracaju. A explosão de um cilindro de oxigênio foi provocada pelo aumento da pressão na canalização. O Corpo de Bombeiros que fiscaliza essas tubulações, a gente vai agora conversar com o Tenente Coronel Jairo, ele que é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros de Sergipe, vai explicar um pouco mais pra gente. Boa tarde, Tenente Coronel Jairo, seja bem-vindo ao Jornal da Lese, segunda edição. Boa tarde a todos, a TV Lese, Corpo de Bombeiros à disposição. Tem como evitar esse tipo de acidente, Tenente Coronel? Vejam só, antes de tudo, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre a canalização de gás. Primeiro, edificação a construir, ela tem que apresentar junto ao Corpo de Bombeiros um projeto de segurança contra incêndio e pânico. Esse projeto tem que contemplar localização da central de gás, quantidade máxima de gás para todas as unidades e setores habitadas, preventivos, extintores, sinalizações, tipo placas de advertência e principalmente a ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica do Projeto de Gás. Esses são alguns itens que uma edificação a construir tem que apresentar junto ao Corpo de Bombeiros em seu projeto de segurança contra incêndio, para que depois venha adquirir a licença do Corpo de Bombeiros, que aqui chamamos de ARCB, Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros. Um segundo momento é a edificação já construída, aquela que construiu sem a licença do Corpo de Bombeiros. Ele deseja regularizar e deve-se regularizar, além dos índices mencionados anteriormente, ele precisa apresentar um laudo de estanqueidade. O que é isso? É um laudo comprovando que aquela tubulação de gás é segura e que não há vazamento. Bem, quanto à fiscalização, o Corpo de Bombeiros, na medida das suas dificuldades, dos seus desafios, com o seu efetivo, ele procura fazer o maior número de fiscalização possível. Mas hoje, e isso é uma informação técnica, o Corpo de Bombeiros não consegue ser onipresente. Ou seja, não consegue abraçar todas as edificações comerciais e residenciais, fiscalizar em tempo real. Então, cabe ao gestor de cada unidade, principalmente as públicas, procurar o Corpo de Bombeiros, antes que incidentes como esse venham a acontecer, ou denúncias, que tudo isso aí gera toda uma problemática, o Corpo de Bombeiros vai até o local, vai notificar, vai gerar o termo de multa. Então, antes que isso aconteça, essas unidades que estão irregulares, procure o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros aqui, na pessoa da ASCOM, faz esse apego. Procure a nossa diretoria de atividades técnicas aqui em Aracaju, ou na sua região, para que esse estabelecimento venha a se regularizar e que incidentes como esse não venham a acontecer novamente. Tem um tempo de utilização, né, esse equipamento? O tempo de utilização vai estar, é uma informação técnica, tem que verificar, vai estar na anotação de regularidade técnica. O importante é que o atestado Corpo de Bombeiros, ele tem que ser revalidado anualmente. Todo ano tem que ser dada uma nova entrada e atualizar, revalidar esse ARCB, que é o nosso atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. Como foi um cilindro de oxigênio, aí o problema foi menor, é isso, Tenente Coronel? Podemos dizer que o problema foi menor porque não houve vítimas presas em escombros, não houve incêndio, não houve fogo. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para essa ocorrência. Motivos a isso aí, acredito, da gestão interna, mas o Corpo de Bombeiros não foi acionado. Ficamos sabendo por outras fontes que houve vítima, mas o Corpo de Bombeiros está à disposição no que precisar. A gente agora também quer saber sobre os condomínios, né, sobre o gás de cozinha que é utilizado. A gente está vendo muitos prédios, muitos condomínios usando essa canalização. As pessoas estão procurando vocês com maior frequência aqui no estado de Sergipe? Sim, está procurando, porque muitos, muitos incêndios estão acontecendo. Teve, recentemente, nós tivemos dia 10, incêndio numa clínica na Rua Bahia. Dia 16, tivemos um incêndio num condomínio na Zona Sul, no 7º andar. No próprio dia 16 de agosto, também tivemos a explosão do HU. Então, as pessoas estão procurando mais o Corpo de Bombeiros para se regularizar. Mas, volto a dizer, é imprecedível um projeto de incêndio que contemple a maior segurança possível dos seus moradores e dos seus trabalhadores. Deixar aqui bem claro, é interessante que possua uma brigada de incêndio, uma brigada de incêndio devidamente treinada e regularizada pelo Corpo de Bombeiros, para que, naquele primeiro momento, essa brigada possa dar o primeiro atendimento até as guarnições do Corpo de Bombeiros chegar. Tenente Coronel Jair, a gente agradece a sua participação com a gente hoje no Jornal da Lese 2ª edição, esclarecendo essas dúvidas. Lógico que a gente queria um tempo bem maior aqui no Jornal da Lese para que as pessoas entendessem mais sobre esse assunto. Mas outras oportunidades virão também. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, obrigado. Saúde a todos. Amém, obrigada.